está dormindo gostoso Fala meus brilhantes começando mais um vídeo e aí como é que vocês estão comenta aqui embaixo para você que não me conhece sua Vanessa sejam todos bem-vindos essa daqui é minha filha Laís fala um oi aqui Lala onde que a gente vai Lala? no mercado hoje a gente vai no mercado gente a gente voltou do nosso passeio aí e agora a gente volta para a vida real hoje é domingo aqui no Japão então bora lá encher a geladeira é para começar a semana aí bem né sem muita correria já é correria né mas sem muita o papai vai ficar em casa com o Zaki o Zaki está bem enjoadinho hoje enfim bora lá tem um tamanho olha quem vai no mercado olha tem um tamanho a florzinha da vovó está bonita né gente cheguei vamos lá ver o que a gente consegue pegar com 10 mil ienes não Laís está feliz está feliz está feliz está feliz porque veio no mercado? não isso ah por causa do balão? sim aí eu não filmei para vocês mas eu passei no banco para pegar o dinheiro né olha lá ela ganhou esse balão bora lá pegar o carrinho aqui eu vou sentar aqui isso aqui não tem lugar de sentar não mas eu quero sentar aqui não 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 aqui ó põe a mão aqui Passa na outra Como é que você fala que quer fazer compra Ou você não quer andá-la aí? Agora a gente tá entrando o verão E aí ó, tem tudo pra matar os bichinhos Só pra colocar na porta de casa Repelente, tá? Ó, repelente pra colocar Vai começar a entrar o verãozão E aí começam os bichinhos a aparecer, né? Esse aqui é o remédio que a gente usou lá no campo O cheirinho pra espantar os bichinhos Remédio pra matar a bicha Vem, isso aí não pode chegar nem perto Nem da boca, hein? Entendeu? Ó, lanterna Tudo de camping, gente Aqui, ó Tudo de verão, né? Você vai ver quanto que tá a bolsa Que eu peguei no ano passado Essa daqui, ó Mil ienes, gente Olha que bonito isso aqui Térmica, ó Super prática Churrasqueira Churrasqueira Isso daí é ostra Vamos lá, hein, vem Vamos lá Come on ? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.